Nesse momento, nessa reportagem, tá indo a uma fazenda antiga aqui da região do município de Itaperuá, aqui do Cariri da Paraíba Eu tô indo a cidade de Pocim, que eu como fazendeiro, José Barbosa Barburema E é pra lá que vamos, vamos mostrar uma casa que tem 250 anos construída, a Caceta da Fazenda Pocim O nosso canal no Youtube, a gente pede a você que visualize, que deixe o seu like, que deixe o seu joinha, se inscreva Ajuda o nosso trabalho e prestamos muito da sua ajuda, de você fazer com que nós produzimos mais vídeos Vem comigo, os caminhos da paraíba Bom, continuamos aqui, nessa estrada que vai até a Fazenda Pocim E a gente estamos passando, essas aves que você vê aí, ó, é faixeiro, tá certo? Aqui também tem o chique-chique, que o câmera tá mostrando O chique-chique é um tipo de planta que ele tem espinho Mas ele é uma ração essencial para os fazendeiros aqui da região Que usa ele para a alimentação do seu rebanho Estamos na estrada que vai até a Fazenda Pocim É o que vamos mostrar para você, uma capela, lá nessa fazenda Capela feita de material vindo de Portugal, gente É uma coisa impressionante Nós vamos mostrar agora, nosso documentário Em nosso canal, os caminhos da paraíba no Youtube Então vamos lá Bom, a gente tá entrando agora na porteira que dá acesso A Fazenda Pocim E nessa fazenda, há 35 anos atrás Foi assassinado o tenente da Polícia Militar João Barbosa, filho de nato Bom Pocim zinho Seria E aí E aí E aí, pessoal, bom dia para vocês. E aí, olha, o nosso canal, Os Caminhos da Paraíba, estamos hoje em uma propriedade chamada de Porcinho. Vimos visitar essa fazenda. Eu queria pedir a você que está acompanhando o nosso vídeo no YouTube, nosso canal, que você deixe seu joinha aí, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso trabalho, que precisamos da sua contribuição, claro, é muito importante. Só assim nós vamos produzir mais vídeos importantes aqui da região do Cariri. Bom, estamos aqui, em frente da fazenda, e você vê aí essa fazenda aqui, em quase 500 hectares, você vê muita cabeça de animais, ou seja, de gado. E a gente vai mostrar, aqui está a sede da fazenda, que a gente veio mostrar um pouquinho por dentro da fazenda, mas não deu. A gente veio apenas mostrando por fora. Essa casa aí tem mais de 250 anos construída. Ali ao lado da casa tem uma capela, que tem pinturas muito importantes, também não vamos poder mostrar, mas de qualquer forma, a gente veio fazer esse registro dessa casa antiga, aqui no sede de Porcinho. Vamos mostrar mais coisas aqui, um pouquinho dessa fazenda. Bom, a gente estamos aqui, vamos mostrar essa capela da parte exterior, né? A gente não pode entrar. Essa capela que é ao lado aqui dessa, da casa, do casarão da fazenda. E essa capela, essa capela, segundo os seus moradores, Essa capela aqui, ela teve um objetivo. Ela foi construída e as pessoas, antigamente, vinha aqui pagar suas promessas, ou seja, suas preces, feitas com o santo de origem. Então, é uma coisa importante. Veja, câmera, nesse grafito, está lá tudo. Mostra os detalhes, vem mais para cá um pouquinho, mostra os detalhes do acabamento dessa capela, entendeu? A gente está mostrando aqui para você. Era de costume, antigamente, o sozeteiro, sempre usar, ao lado das suas casas, a fazenda, essas pilastras, né? Que nasce uma conotação de uma casa construída aqui na Júlio Cariri. Ou seja, são muitas fazendas abandonadas, mas essa ainda está ativa, mas tem muita fazenda que está abandonada. Casas fechadas, casas que estão só em ruínas, mas essa aqui, no sítio do Mocinho, ainda está em ativa, né? Vamos mostrar mais coisas. Olha, gente, eu quero lembrar para você que está assistindo o nosso vídeo, que deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal, deixe seu likezinho aí, faça seu comentário, se inscreva, ajuda o nosso trabalho. Eu estou mostrando para vocês coisas aqui da região do Cariri da Paraíba. Esse é o pé de mandacaru. O pé de mandacaru. Esse pé de mandacaru, essa planta aqui da região, ela é bem típica da região. Ou seja, mesmo no período de seca, de estiagem, ele resiste. Você vê, né? Que estamos com o período de estiagem aqui na região do Semiário do Nordestino, e o pé de mandacaru resiste. Mas o que acontece com essa planta, que eu quero mostrar para você, é que, deixa eu pegar aqui um... É, pegar aqui, veja bem. Ele tem muito espinho. O que os fazendeiros aqui fazem? Eles cortam ele, aí depois queimam o espinho, tá certo? O maçarico, a bujão a gás, e alimentam os animais. Ou seja, é uma ração super nutritiva para os animais, que acontece no período de estiagem. Então, é isso que eu estou mostrando a vocês. Coisas do Cariri. Pé de Juazeiro. Essa planta que você vê aqui, chama-se Juazeiro. Veja a sombra. Aqui na cidade da Paraíba, tem uma cidade por nome de Juazeirinho. E dá origem a essa planta. Os tropeiros, quando faziam as suas viagens do sertão até o litoral, a capital do estado, para pegar mantimentos, eles se arranchavam sempre debaixo da árvore dessa câmara. era apropriada. O Juazeiro, ele é apropriado para os tropeiros, os amocrefes, que são chamados, para fazer acampamento. Você vê que é uma sombra bem bacana. Lembrando a você que dessa planta é extraído o shampoo. Shampoo. E também, segundo relato dos meus avós, antigamente, que não existia, pouca gente usava o creme dental para escovar os dentes, as pessoas raspa e a rapaz da casca dessa árvore serve para clarear os dentes. Era o que as pessoas usavam antigamente, lá naquele tempo primitivo, onde não se tinha bem conhecimento de higiene bocal, mas era o alternativo indicada pelas pessoas que, eu repito, com essa casca aqui, escovava os dentes e clareava. Até mesmo, lavava o cabelo. As pessoas criavam muito piolhos, as crianças, antigamente, criavam muito piolho e era indicado o chá, pegava a folha do juazeiro, fervia numa vasilha e com água morna lavava a cabeça daquelas crianças que tinham piolho e isso lá atrás. Coisas do meu cariri. Alô você do nosso canal Nos Caminhos da Paraíba, visita o nosso canal, se inscreva, deixa o joinha, estamos produzindo vídeos totalmente amador, mas fazemos um trabalho de coração para coração. Olha, câmera, gira uma câmera um pouquinho e vou pegar uma barja aqui, câmera. A gente estamos corta para mim, câmera. Estamos aqui embaixo de um pé de algaroba. Essa planta que ela não é aqui da região do Brasil, ela é de origem africana, olha só, mas ela produz essa barja e eu queria que o câmera focalizasse bem perto. Essa barja ela serve de alimento para os animais, ou seja, como eu falei lá atrás no início do vídeo, aquele mandacarô, ele moído em uma máquina forrageira, ele junta com a base da algaroba e transforma para os animais, ou seja, para o gado, um alimento super nutritivo. Quando a algaroba chegou aqui na região do Nordeste, essa planta ela veio trazida pelo grande aracopio aquarista Manuel de Assis Melo, que fazia empréstimo no Banco do Nordeste e trouxe essa planta de uma região totalmente desconhecida. Depois foi descoberto que foi da África, chamada algaroba. Então, não mostra, ela tem, olha só, ela tem uma, as bases dela que produzem, ela é bem grande, mas, apesar de ser uma região seca aqui do Nordeste brasileiro, essa algaroba, ela nunca morre, ou seja, por falta d'água, ela vai buscar água nas profundezas da terra. É muito importante isso. Então, a ciência tem que fazer esse papel de buscar água nas profundezas da terra. Aqui estou ao lado, perto de algaroba, que é conhecida aqui na região do meu cariri, a que estamos apresentando nos caminhos da Paraíba, o nosso canal no YouTube. Bom, por aqui ficamos, aqui na fazenda Pocinho, você vê que as janelas tudo largas, olha só, as janelas, os proprietários faziam essas janelas largas para se proteger melhor dos cangaceiros na época. Você veja, há 250 anos quando essa casa aqui foi construída, veja só, se prevenia, a janela, olha só, olha aqui, a largura das portas, olha o formato das fechaduras, né? Eu queria mostrar só, olha, toda essa madeira aqui desse telhado dessa casa, porque a gente não pode entrar agora, porque o proprietário não está, mas foi tirado aqui dessa região. Então, é isso que nós queremos mostrar. Então, a você, o nosso bom dia, tá certo? O nosso boa tarde, a hora que você esteja assistindo esse vídeo, vou repetir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, Os Caminhos da Paraíba com Anselmo Vieira e Angela Tunis, dê seu joinha, ajuda-nos a fazer mais vídeos importantes da região do Cariri. Então, por aqui ficamos, que Deus continue nos abençoando. Com a imagem de Angela Tunis, falou o repórter Anselmo Vieira para o documentário especial e o canal Os Caminhos da Paraíba.